Fala aí meus queridos, tudo bem? Aqui é o Patife, o título não é clickbait, não é nada disso, a gente desistiu do servidor de ETRP, a gente não tava dando conta e eu vou explicar pra vocês o que aconteceu, mas fica calmo, porque assim, não quer dizer que o servidor morreu, o servidor ainda está vivo, está aceitando novos jogadores, sempre, a gente tem plano de ampliar e os vídeos e lives vão continuar, tá? Mas a gente desistiu da responsabilidade, mas a gente tomou uma postura que eu acho que vai ser o melhor pro servidor de ETRP, tá? Pra quem não sabe, essa série do ETRP, a gente tava com essa ideia, já vai fazer desde junho, julho, é desde junho do ano passado, que a gente começou a desenvolver esse projeto pra lançar essas etapas de teste agora, só que o negócio tomou uma proporção muito maior do que a gente esperava que pudesse tomar, e quando ele já tava com uma proporção muito absurda, ele cresceu ainda mais, né? Porque o Yoda se interessou, o Yoda que é nosso brother, e a gente passou o servidor pra ele e ele fez um RP foda e ele se divertiu pra caramba e ele trouxe muita gente pro negócio, foi uma loucura, assim, a gente chegou, uma parada muito foda e é muito legal a gente saber quem a gente trouxe pro Brasil. Já existia esse projeto na gringa, é por isso que a gente fala que a gente trouxe pro Brasil, inclusive ele já existia aqui no Brasil também, mas foi a gente que colocou ele público, né? Que trouxe um servidor com tanto impacto, que trouxe novidades, contratamos equipes, é por isso que esse impacto foi tão legal, a gente realmente trabalhou pra que essa parada rolasse. Depois que a gente colocou ele no ar, o sucesso dele teve lados positivos e lados negativos. O lado negativo disso é que a gente chutou, a gente oficialmente chegou num ponto de estresse, principalmente por conta de mentiras criadas em cima do nosso trabalho, o que é muito triste, tá? Então ontem a gente tiu todo um nível muito absurdo, a nossa ideia nunca foi banir, arrumar inimizades e arrumar hater, mas o que aconteceu foi que a falta de postura de algumas pessoas, que de alguma maneira ou ficaram com inveja do projeto, ou tomaram uma postura ruim com relação ao projeto, ou não aproveitaram a parada, essas atitudes geraram mais hate pra cima da gente. Então a gente tava o dia inteiro trabalhando pra manter o servidor online funcionando, a gente ajudava uns, a gente viu o impacto positivo que teve nas streams de algumas pessoas, nos visits de algumas pessoas, então a gente tava trabalhando, quando eu digo a gente, é uma ênfase, obviamente, pra nossa equipe, mas que publicamente falando, eu posso falar de mim, do Driz e do Litrão, né? Que realmente a gente tava organizando, administrando, gerando IP e tudo mais, e por isso ontem foi o limite, ontem foi o pior dia da minha vida, eu fui dormir com a cabeça doendo, eu pensei que eu tava tendo um AVC de tanta dor que eu tava na cabeça de estresse, o Driz foi dormir chateado, o Litrão foi dormir chateado, porque a gente ficou o dia inteiro trabalhando e a gente foi o dia inteiro xingado, tá? Nossa, Patife, mas quem que xinga vocês? Só pra vocês entenderem um pouco, uma das mentiras que espalharam da gente é que a gente não tava desenvolvendo esse servidor há seis meses, é um absurdo, né? Porque a gente tá, como que a pessoa, e colocou um monte de hater, um monte não, foi pouco, porque enfim, mas colocou gente xingando a gente, falando, é, para de mentir, não sei o que, ou seja, uma pessoa mentiu pro público dela, falando que a gente, e a gente simplesmente não comprou, a gente não gerou rage pra pessoa, eu já expliquei isso aqui em outros vídeos sobre outros haters que já vieram no canal, não é minha postura, eu acho que a gente não deve gerar ódio pra ninguém, e se a gente não deve gerar ódio pra ninguém, eu não vou fazer o mesmo, mas eu vou mostrar o meu lado, porque veio uma galera me xingar e falar que a gente tava mentindo, então, só pra vocês entenderem, entenderem, né? Toda história, aprendam isso, queridos, toda história tem três lados, o seu, o meu e a verdade, e as pessoas espalharam o lado delas, e ontem eu fui xingado, olha, tem uns 12 mil, sei lá, 12, 13 mil tweets me xingando, né? Não, não pessoas, mas 12, 13 mil tweets me xingando, me xingando deles, me xingando o litrão, e eu vou mostrar um exemplo, né? Algumas das pessoas, o primeiro rage que a gente tomou foi isso, ah, para de mentir pro seu público, né? Alguém foi lá e mentiu pro seu público e falou pra gente, para de você mentir pro seu público, vocês estão nesse projeto há seis meses. Então tá aqui, tá aí, esse é meu desktop, isso aqui é um vídeo no canal do Drizzi, um vídeo de teste, isso o Drizzi gravou pra me mostrar a reação do estéreo, quando ele teve a primeira experiência RP dele, que foi quando a gente começou a explorar, então olha isso aí. Olha a data, 2 de julho de 2017, tá? Aí, ó, não tinha VoIP, o Drizzi tá falando tudo por essas mensagens aqui em cima, vocês estão vendo? Do caralho, né? Do caralho? Ó, os dois jogando, trocando ideia, aí o Drizzi vai começar, ali ó, o Fernando Júnior é o estéreo, aí o Drizzi ia fazer a referência do Algemar, ó, então ia Algemar, eles iam verificar a documentação do caminhão dele, enfim. Como é que se pressiona a carga? Ó, tudo por texto, mano, ali ó, barrinha de fome, de sede, tá aqui embaixo da câmera, vocês não estão vendo, tá aqui como teste, não de estado, dia 2 de julho de 2017, né, metade do ano passado, que o Drizzi já tava no processo aqui, foi o Drizzi mostrando pro estéreo, ele gravou pra mim mostrar a reação do estéreo, ele falou, mano, olha a reação das pessoas quando jogam, quando tem essa experiência que foda aqui no Brasil, a gente tem muito disso, até porque o GTA Roly Play veio lá do Samp, né, e tudo isso. Então, então, pra vocês verem, quando o projeto começou numa crise de sei lá o quê, as pessoas já começaram a mentir, a falar que a gente não tava desenvolvendo isso há seis meses, sendo que a gente tem provas que a gente tá, né, enfim, seu lado, meu lado, a verdade. Enfim, quando a gente colocou isso, muita gente teve um impacto muito positivo, principalmente as pessoas que early adoptaram o negócio, então quem tava muito cedo nisso era o estéreo, era o Lipão, e a gente abriu o cadastro pra novas pessoas e muitas pessoas se cadastraram. Então, eu posso citar, por exemplo, o Hardzera, o Hardzera era streamer da Twitch, ele já tinha um público, obviamente, ele já tinha uma estrutura, eu já tinha assistido umas três ou quatro lives do Hardzera, que ele tava ali com 600, 700 pessoas, mas eu vi o Hardzera com duas mil pessoas no GTA RP, né, o próprio Hardzera, não me deixe mentir, o Hardzera fez polícia, o Hardzera fez criminoso, esses dias eu entrei na live dele, a gente spawnou o negócio, fez uma zera. Então, assim, olha que legal que a gente conseguiu estruturar. Puta, isso é muito do caralho, quando você vê o seu trabalho trazendo frutos e um resultado tão positivo pra alguém que você gosta, que você conhece, foi muito do caralho, né, teve um lado que gerou reis, teve outro lado. Outra história, por exemplo, foi que no começo, quando vaza o IP, qual que é o problema de vazar o IP? Só entra no servidor quem tá num negócio que chama whitelist, que é a lista de aprovados, então você entra e você tem o seu nome autorizado, não é qualquer um que tem um IP que clica e entra. Porém, o 5M não é uma plataforma muito boa, né, então, se você tenta entrar e não tá aprovado, o 5M entende que você entrou, nem que seja por 5, 10 segundos, até mais, já dá quase um minuto de conexão. Então, por isso que às vezes você vai lá e tem 30 vagas, tem 35 pessoas online, porque são pessoas que tentaram entrar, mas só tão no loading. Aí, quando você entra, aí o 5M fala, opa, você não tá na whitelist, ele te joga pra fora. Quando o IP vaza em live, muitas pessoas tentam entrar, né, então, isso derruba o servidor. No começo era normal, a gente explicava pro pessoal e tal, a gente sempre mandou o IP com o negócio, não deixe vazar o IP porque a gente vai banir. Por quê? Porque isso gera um custo, gera dois custos pra gente, o custo de um novo IP e o custo de tempo, que é a gente ficar falando com a empresa do host, pra eles arrumarem, pra eles trocarem, abre ticket, resolve, atrapalha a nossa live, atrapalha o nosso vídeo. E Jesus Lipão tava no final do vídeo dele, caiu o servidor e não voltou por 3 horas, e era tipo 1 hora da manhã, então o Lipão não conseguiu terminar de gravar o vídeo dele. Então, quando você vaza o IP numa live, né, você prejudica todo mundo, quem tá jogando, quem tá gravando, quem tá streamando, você, seu público, público de outras pessoas, enfim. Então a gente estipulou essa regra e aí tava vazando muito IP, vazando muito IP e a gente falou, não vaza o IP, se vazar o IP a gente vai banir. A gente mandou a mensagem, a gente vai banir. E aí, uma pessoa que já tinha vazado o IP 3 vezes, a gente viu ele falando, né, aí um outro brother dele vazou, aí esse maluco que já tinha vazado 3 vezes, que é streamer, que a gente tava segurando as pontas do cara, mas tipo assim, porra, ele tá curtindo, ele tá ganhando um público, não sei o que, falou em live, falou, ah, eles tão mentindo, eles não banem ninguém não. Ou seja, a gente tava tentando ajudar e a gente foi passado como frouxo. Aí a gente foi, deu o bano maluco. E aí, obviamente, você acha que ele chegou lá na live dele, no Twitter dele e falou, porra, vacilei com os moleques? Lógico que não. Foi injusto, fulano vazou o IP também e não foi banido. E aí, adivinha o que acontece? O público dele, as pessoas que gostam dele, acreditam naquilo que ele tá falando e no lugar de procurar a verdade, eles escutam o lado dele e vêm me xingar. Isso ontem aconteceu não só um, mas com três pessoas, tá? Então, a pessoa abriu a live, botou lá quase mil pessoas chorando, Ah, mas meu Deus, foi injusto porque outros também já vazaram e não foram banidos. E o meu problema foi um bug, não sei aonde. E aí tinha um clipe, não foi bug, foi erro da pessoa. É só assumir, a gente nunca foi filha da puta, a gente nunca quis filtrar nada. E as pessoas têm a mania da comparação. Ah, mas vocês... E aí vem as mentiras. Ah, mas é que o fulano fez isso e não foi banido. Porque é amigo do Patife e do Drizzy. Foi banido. De onde você tirou que a pessoa não foi banida? Mas mentira. Então a pessoa fica girando aquele... Isso é muito ruim. Porque a gente tá aqui trabalhando, desenvolvendo, se concentrando, conversando, dando nosso tempo e gastando nosso dinheiro pra fazer essa parada. Fulano preencheu o white-list. Ah, preencheu o white-list há um mês, não fui chamado. E o cara, o streamer tal, que é seu amigo, você colocou na hora. Porque ele é meu amigo. O servidor ainda é nosso. A gente banca, a gente cuida, a gente faz toda essa parada. A gente queria os nossos amigos jogando aqui com a gente pra fazer o RP, pra tudo isso. Pessoas que a gente conhece. E aí tem a white-list lá, o formulário de white-list que é o único jeito de entrar. O formulário tinha 30 mil pessoas querendo jogar antes das grandes lives da Twitch começarem. Porque o Iodo, o Skipinho, todos começaram a streamar com RPs incríveis. Mano, RPs incríveis. O Mike fazendo uns personagens muito legal. Consequentemente, muito público vindo, querendo jogar. Então, o que a gente tinha conseguido, 30 mil nomes, a gente não precisava mais de divulgação. Mas teve, automaticamente. E aí foi pra 60 mil. Tem 60 mil formulários pra preencher. Pra 32 vagas. Ah, não dá pra aumentar as vagas? Não, não é a gente que controla. É o 5M. Ah, não dá pra abrir um outro servidor? Dá, mas aí a comunicação de database, né? Então você poder jogar nos dois servidores não funciona tão bem. É mais dinheiro que a gente tem que colocar. E é bom lembrar. Eu tô pagando. O Drizzy também tá me ajudando. O Drizzy bancou grande parte do projeto. Hoje eu banco grande parte do projeto. E é muito caro. E não traz retorno. Ah, Pati, vocês não podem vender vaga? Não, não pode. Não pode vender vaga. E não é o nosso plano. Número 1. A parada não tá estável pra ser vendida. Então como é que eu vou vender uma vaga no servidor? A partir do momento que alguém invada o servidor, o servidor cai. E a pessoa paga o pagamento. Não funciona. De qualquer maneira, eu não poderia estar contra as regras. Do próprio 5M. Então a gente não pode monetizar. Ah, mas então, Pati, você é o bom somarifloro. Você tá pagando? Não. Por quê? Porque a partir do momento que o meu projeto dá certo. Eu consigo vender patrocínios e coisas do tipo. Isso. Na hora que entra o meu dinheiro. Mas ele em si não traz dinheiro. Ele até hoje só trouxe graças e prejuízo. A gente manteve ele pagando. E a gente foi criando um vínculo de pessoas muito legais pra trabalhar com a gente. Entra mais um caso. Positivo. Ontem, o Rio FTW. Eu acho que é bem complexo o tweet dele. Eu só leio o Rio. Ele faz um PM no nosso servidor. O canal dele na Twitch deu um boom. E ontem ele chorou. Porque ele conseguiu a parceria da Twitch, velho. Agradeceu a gente. Falou com o Litrão. Agradeceu. A gente fez um moleque. Não a gente, né? Obviamente foi o trabalho dele. Mas o nosso servidor conseguiu trazer as ferramentas pra um cara... Um puta de um cara dedicado. Conseguiu uma parceria com a Twitch. Sabe? Dar um passo adiante no sonho dele. Isso é muito do caralho, né? Então a gente conseguiu trazer muita gente foda pra gente. O RP do Pato Papão é um absurdo. O Pato ontem fez um gordo. E ele é trouxa. Então todo mundo zoa ele. O Pato acha que ele já perdeu todo o dinheiro. Porque o pessoal fica... Pô, me dá dinheiro pra comprar não sei o que. Não é que sacaneia. Ele entrega dinheiro e tal. Ele é um gordão bobão. Mano, é um RP genial. E a gente vê na live de todo mundo ontem bombar não sei o que e tal. E a gente não conseguia streamar. Eu fiquei da uma hora da tarde aqui tentando streamar. E eu não consegui, guys. Eu sou streamer. Eu sou youtuber. Eu não sou administrador de servidor. Eu não sou uma desenvolvedora de jogos. Então eu não preciso que meu jogo seja divulgado ou coisas do tipo. Eu preciso produzir conteúdo. E foi nisso que a gente tomou essa decisão da desistência do servidor. Que eu já vou explicar pra vocês exatamente o que aconteceu. Porque ontem, pra piorar, a gente tomou uma apunhalada. Uma das pessoas que a gente colocou pra ajudar a gente. Que tinha uma experiência com GTARP. A gente deu cargo na polícia quando quis. A gente deixou ele entrar antes no servidor novo. Pra poder fazer uma facção criminosa e coisa do tipo. Ontem, tentou roubar o nosso programador. E a nossa base. A nossa base. A pessoa tentou roubar o nosso servidor. Todo o nosso trabalho. Ele tentou pegar pra ele e fazer um servidor. E sei lá que diabo ele ia fazer. Pra gente não ter um problema. O que a gente quer é que tenha outros servidores. Mas não com o nosso trabalho. Não vem aqui roubar o meu trabalho. É justo você fazer algo por seis meses. Alguém vira e pegar o seu trabalho. Não é justo. Então tá bom. A pessoa tentou fazer. A hora que a gente descobriu isso. A gente baniu a pessoa. Por razões óbvias. Vocês acham que é injusto você banir alguém que tentou te roubar? Não. E é claro que a pessoa foi nas redes sociais. E fazer anúncios. De que a gente não cuidava do servidor. De que a gente abria mão. E que a gente era imparcial. E que a gente era parcial. E coisas do tipo. Vocês acham justo? Desculpa. Eu não acho. Então depois ontem de muita briga. E muita briga mesmo. Ao ponto de que o Litrão ficou brigado com a gente. Eu, o Drizzi. Todo mundo estranhou ontem. E a gente sentou e falou. Mas não tá certo. Não tá certo. A gente continuar a girar inimizade. A gente continuar a girar no hater. E tá muito claro o que tá acontecendo aqui. A gente tá abraçando muita coisa. Se você quiser abrir uma padaria na sua vida. Você não vai abrir a padaria. E colocar um cara pra fazer um pão. Um cara pra ficar na recepção. E ir embora pra sua casa. E o dinheiro vai entrar. Você vai ter que aprender a fazer o pão. Você vai ter que aprender a fazer. A cobrar o cara. O preço das coisas. Você vai ter que organizar. Eu acho que essa parte a gente já fez. A gente já criou um sistema hoje que sobrevive. A gente ia esperar as coisas estabilizarem um pouco mais. Pra investir mais dinheiro nisso. Mas eu decidi antecipar esse investimento. Então a gente... Eu decidi... Eu tava numa empresa conversada. Mas ia sair muito caro. E eu decidi investir. E foda-se. Vamos ver o que vai acontecer. Vamos ver quantos meses eu consigo pagar disso. A gente contratou uma empresa. A gente terceirizou a aprovação. A whitelist do servidor. E os bans do servidor. Então, eu, o Litrão e o Drizzy. E mais algumas pessoas. Mas enfim. As pessoas que eu tô falando aqui são as mais públicas. Colocam a cara no Twitter, live, coisa do tipo. Mas a gente não tem mais nada a ver. Nem com aprovação. E nem com bans. Tem uma empresa terceirizada responsável por isso. Se você for jogar. Ou você viu numa live. Ou alguma coisa do tipo. E quiser denunciar alguém. Fulano fez anti-RP. O processo agora é um e-mail. Essa empresa a gente contratou. É uma terceirizada. Então eu não contratei essas pessoas. Eu contratei a empresa. Mas essa empresa disponibilizou 5 pessoas pra gente. Pra fazer análise de whitelist. E análise de ban. Tá? Então. O ban vai ser como? Se dessas 5 pessoas. Que são anônimas. São desconhecidas. Que não seguem streamers. Não seguem nada. Se dessas 5 pessoas. 3. Acharem que fulano tem que ser banido. Fulano vai ser banido. Eu. O Drizzy. E o Litrão. Não vamos nem saber. Quem foi banido. E quem não foi banido. Do mesmo jeito que eu, Drizzy e Litrão. Não vamos saber quem foi aprovado. Então se você tiver algum streamer. Que quer jogar no nosso servidor. Não adianta. Pra falar. Fala com o Patife. Com o Drizzy. Curitrão. Não são eles que resolvem mais. Não é a gente que resolve mais. É essa empresa. Essa empresa vai ter acesso. A ficha que vocês já preencheram. Então se você preencheu a lista. Pra participar do GTRP. A lista tá online. É só ir lá preencher. E esses caras vão filtrar. E já fazer os nomes. E sempre que tiver mais vagas. E mais servidores. Eles vão aprovar mais pessoas. Baseadas. No que vocês preencheram. Em questão de horário. E tudo isso. Tá? A polícia. Quem cura da polícia. É a polícia. Não é Drizzy, Patife e Curitrão. A lista de aprovados. Não é a gente. É essa empresa. A lista de bans. É essa empresa. Ah, fulano foi banido injustamente. Vou falar com Drizzy, Patife e Curitrão. Não. Essa empresa também vai ser responsável. Pela revisão de bans. Então vai ter. Tudo na descrição aí. Vai ter os e-mails. Tanto de denúncia. Quanto de revisão de ban. Se você acha que seu ban foi injusto. Por algum motivo. Você envia um e-mail. Esses caras vão avaliar. E a regra é a mesma. Dessas cinco pessoas. Se três concordarem que você não deve ser banido. Você não estará mais banido. Então esse vai ser o processo com essa empresa. Eles vão cuidar disso. E a gente vai oficialmente. O IP vai ficar aberto. O que quer dizer que o IP vai ficar aberto? Hoje a gente organizava a lista. Para o servidor não cair. A gente mandava o IP um por um. Acabou isso. A partir do momento que você é aprovado na whitelist. Aliás, se você quiser entrar. Caso você não tenha. Mas aí vai estar o Discord na descrição. Fui aprovado na whitelist. Então quero jogar. Tem uma sala no Discord. Para todos os aprovados. Que chama whitelist aprovados. E você consegue clicar lá. E ver as informações. Aprovados não. É informações para aprovados. E você consegue ver o IP diretamente. Eu não vou mais passar o IP. O Litrão não vai mais passar o IP. O Drizzy não vai mais passar o IP. O Stereo não vai mais passar o IP. Todos terão acesso ao IP. Ah, Patif. Mas a brinda assim o servidor vai cair? É uma pena. Se o servidor cair. A gente vai abrir o ticket com o host. E não vai nem gravar. Nem streamar. E nem jogar. É a obrigação da empresa que a gente está pagando para hostear isso. De ficar online. Se ficar offline. A reclamação de novo. Não é comigo. Não é com o Drizzy. Não é com o Litrão. É com a empresa. Tá bom? Então. O motivo disso. Como eu falei para vocês. Eu sou youtuber. Eu sou streamer. Eu não sou admin de jogo. Eu não sou desenvolvedor de jogo. Eu ontem fiquei sete horas arrumando o servidor sem parar. Mantendo o servidor funcionando. Tinha dez pessoas streamando. E eu não estava. Eu não estava produzindo o meu conteúdo. Não faz sentido. Mas eu acho que de certa maneira a gente agiu certo. Porque a gente viu como funciona. A gente aprendeu como funciona. A gente arrumou. A gente colocou uma linha a seguir. E eu acho que o sucesso. Tanto do servidor quanto do projeto. Não é à toa. É porque a gente se envolveu a ponto de fazer isso funcionar. Agora. Está na hora de passar para outra pessoa. Então. Fica aqui o anúncio oficial. Tudo vai continuar. As coisas vão demorar um pouco mais. Provavelmente se o servidor cair. Não vai voltar mais tão rápido. Então se você usar o IP. Não é mais um problema nosso. É um problema de todo mundo. Se a pessoa fizer uma cagada no servidor. Vai demorar para ela ser banida. Porque essa empresa vai trabalhar das nove às dezoito. Se não me engano. A gente teve uma reunião hoje. Foi tanta informação que eu não lembro. Mas acho que é das nove às dezoito mesmo. Então. Se eu fiz. O fulano fez uma cagada. Uma hora da manhã. Eu fiz a denúncia. Dependendo do número de denúncias. Isso pode levar um, dois dias. O que a gente recomenda é. Caso você presencie algo do tipo. Alguma quebra de regra. Grava. Se não tiver como gravar a clipa da live de alguém. Manda para os caras. E não interage mais com aquela pessoa. Se a pessoa está causando. Não vai ser eu. Eu não vou saber o que aconteceu. Não vai ser o Litrão. Não vai ser o Drizzy. A gente não consegue mais. É muito para a gente. Então a gente terceirizou. E acho que dessa maneira as coisas vão fluir. E funcionar muito melhor. Tá bom? No mais. Tenho que mesmo. Falar sobre os pontos positivos. Que parece que a gente está só falando negativo. Mas não. A gente teve o Finger. Que é a genética do servidor. Virou um ícone. Cresceu horrores. O Litrão bateu o recorde dele. Jogando GTA. Fazendo o Calvin. É o Calvin? Sei lá. Eu chamo de Cebolinha. Que é o policial que ele inventou. Que troca o R pelo L. O Foca. O Foca fez o Adalberto. Ele é o policial Caipira bonzinho. Mano. Muito, muito, muito bom. A gente está jogando com um pessoal que a gente gosta muito. O Yoda está jogando. O Geovironi. O BRTT. A Caju. O Pato fez um RP foda ontem. No dia que os meninos abriram. Que o Esquipinho. O Esquipinho está lá também. Está muito maneiro. No dia que o Esquipinho e o Yoda abriram as lives. Que bombaram lá. Tal. Também abriu. O Driss também abriu. Mano. Todo mundo abriu o live. Dá porra do bagulho. A gente colocou o GTA como o jogo mais assistido no Brasil. Da Twitch. E a gente fez o GTA ser o segundo jogo mais vendido da Steam. Meu amigo. Aqui no Brasil. Vocês tem noção? O nosso servidor. A galera streamando. Puta. A gente está feliz pra caralho. A gente está orgulhoso pra caralho. Mas a gente chegou no limite de estresse para resolver as coisas. E é por isso que a gente está terceirizando esse tipo de serviço. Vai ser melhor. E fica aqui o anúncio oficial. Não é a gente mais que faz o Itilish. O Itilish é pelo formulário. Então não tem como passar na frente. Não tem como fazer. Tem que preencher. E eles vão manter isso tudo atualizado. Porque a gente também perdeu o controle de leitura dos formulários. Fugiu totalmente do nosso controle. Tá bom? Espero que isso tenha esclarecido. Me desculpa ter gravado com o fone aqui. Fiquei com a cara gordinha. Mas é isso aí. Vamos que vamos. Que hoje. Esse final de semana eu devo viajar. Acho que eu vou tirar uma folguinha. Vou dar uma descansada. Mas. Está muita live rolando. Muita coisa rolando no servidor. Entra aí na Twitch. Que tem muita live rolando lá. E aqui no YouTube. O Lipão está fazendo vídeo. O Stébio está fazendo vídeo. Eu. O Drizzy. Muita gente que está jogando GTRP. A gente fica muito feliz de ter trazido esse projeto. Por mais que tenha trazido muitos problemas. Está top. Está top. Está top. Está top demais. Então é isso. Muito obrigado. Desculpem. Hoje e amanhã o canal volta ao normal. Mas hoje eu precisava fazer esse aviso. Que ele é realmente muito importante. Tamo junto. É nóis. Desculpa. Não teve vídeo. Não teve nada. Mas eu precisava falar com vocês isso. E precisava. Anunciar oficialmente. Tamo junto. É nóis. Um beijo.